E aí jovens, iniciando o videozão aqui juntamente ao Fábio. É nóis. É, os guris é brabo, rapaziada. Acabei de descarregar sexta-feira aqui em Pinhais, ao redor de Curitiba aqui, região metropolitana. E ele tem esse caminhão. É caminhão que fala? Pode ser, ué. Caminhão? É o caminhãozinho, o toquinho, a mínima de escoca. Ele tem essa Hot Wheels, é nada. E ele, nós vai trocar ideia com ele pra ver sobre faturamento, se dá boa de trabalhar, se não dá, o que que ganha, o que que não ganha. Vamos ver se o homem abre o jogo pra nós. Você abre o jogo pra nós? Abre. Você abre pra nós? Lá ele. Ai, que delícia. Dá um tapão na tela aí, Fábio. É nóis. Tropicando com os bastiões. Então tá lá, rapaziada. Parei aqui pra descarregar, já me achei com o Fábio. Você é morador aqui de Pinhais, né? Mora aqui mesmo, tá aqui. Ah, é? Coisa boa, rapaziada. Até recentemente ele fez um videozinho. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Zoando lá aquele pra poder tomar uma e fumar um. Descansar no feriado, dar um migué na mulher. Tem que subir em cima do teado. Isso. E bonita chinela no teado aqui, ele que tá pregando a teia. Olha o vídeo aí, rapaziada. Descobriu um jeito de descansar no feriado. Aqui em cima. Não, eu tô mexendo aqui ainda. Não quer pregar a teia de jeito nenhum. Ei, vida boa. Aqui ela não consegue ver o que eu tô fazendo. Então tá lá, rapaziada. Esse é o Fábio maluco aqui do Pinhais, rapaziada. Agregadinho, caminhão, como é que tá? É mesmo, mano? E deixa eu te falar, antes de você comprar ele, o que que você fazia? Já era motorista. Ah, já era motorista? Viajava daí? Viajava, viajava. Com o que? Carreta, truque? Truque e topo só. É? Dei uma pernada na carreta, mas foi bem pouco, não contou com a minha experiência. É. Mas daí, com o truque, você viajava o Brasil inteiro? Fazia do Espírito Santo pra baixo ali. Ah, mesma rota nossa. Minas, Espírito Santo, uns 1500 quilômetros. Fichava mais Rio de Janeiro ali. Ah, é? Por a bucha tal do pneu. Não gostava do Rio? Não, eu sei pra ver. É. E daí, o que aconteceu? Mas daí você trabalhava de empregado. Trabalhava de empregado. Daí juntou a graninha. Juntei um troquinho, dei a entrada na joia. E joguei na mão de Deus e vamo embora. Achei uma firminha abençoada. Faz três anos que tamo ali no Cuxa e só alegrei. Então você comprou ela sem ter o serviço? Sim. Comprei, caro, coragem. Na época da pandemia, todo mundo falou, cara, você é doido. E eu fui... E ela vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mentalizou. Não vai dar errado. Vai dar bom. Comprei, comecei a ligar pra tudo que é lugar, arrumando um biquinho ali, um ali, até que... Como que você chegou nessa empresa pra você agregar? Não precisa falar o nome dela. Rapaz, foi no Miguel. Encontrei um conhecido, vi escrito o nome de uma transportadora no baú dele lá, liguei. Falei, ah, eu conheço o fulano. Falei, ah, aqui eu não tenho vaga, mas meu vizinho aqui às vezes tem. Liguei no vizinho, seis horas da tarde. Ele falou, ó, passa aqui às oito pra fazer um cadastro. Fui fazer o cadastro, na mesma noite, às dez da noite eu tava carregando. Três anos na peleia. Nunca mais parei. Um cachorro. Foi, é Deus, não tem outra explicação. É Deus, cara, é Deus, mas tem outra coisa. É a voia. Meu avô falava é a voia. Sai que é a voia, hein, italiano? Vontade. Você teve vontade, ó. Você correu atrás, ligou, buscou o serviço. E, ó, Deus dá as ferramentas. Mas quem busca, encontra. Agora quem não busca, não encontra, não. É, e daí o que acontece? Aí o que acontece? Arrumou o serviço. Na mesma noite carregou? Na mesma noite eu carreguei. No primeiro dia de trabalho eles falaram, ó, tem a carga normal da manhã e tem o expresso que é a carga da tarde, que eu vou encostar daqui a pouco pra carregar. Certo. Tem a opção de você fazer as duas, se você aguentar. No primeiro dia de carga eu fiz a da manhã e já voltei a fazer o expresso. E já queria fazer na madrugada também, agulhado. Não, doido, né, o cara tem que agarrar o serviço. Mostrar o serviço, né, mostrar a vontade. Vamos pra cima. E a HR começou a quebrar. Não adianta, o troço quebra, o antigo dono era porco. É mesmo, começou a quebrar bastante. O porco eu tive que vender minha moto pra fazer o primeiro concerto dela. Não dá nada, vamos pra cima. Deixa eu te perguntar antes de você contar da HR. Como funciona, como que você se acertou? É por dia, é por entrega, como funciona? Eu na comissão, cara. O meu na comissão, se o preço do arroz sobe, eu nem acho ruim. Porque eu transporto comida, eu trabalho na comissão. Então é valor das notas. Se tem o valor das notas, quantos por cento você ganha do valor da nota? 3% do valor da nota. Então se a nota é 100 mil, você ganha 300 conto. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. É que essas contas altas eu não sei fazer. Minhas cargas médias aí aqui... Essas contas altas eu não sei fazer. A minha carga aí varia da casa de 10 a 15 mil. Por carga. Por carga. Então 3% dá 450 reais. Isso. Assim no período da manhã, numa terça-feira... Aí ó, também não sei fazer conta alta, porque eu falei 100 mil, 3%. É 3 mil, não 300 reais. Viu lá? Zero pra ele. Aí ó. Então tá, 15 mil de nota, você saiu dentro do baúzinho, 450 reais. Isso, 450 reais, até o meio-dia ali termina. Volta e carrega da tarde. A da tarde é um pouquinho mais baixo o valor das cargas, né? Mas daí a comissão é um pouquinho mais alta, é 3.1. Querendo ou não, esse ponto... Ajuda o diesel. É a diesel, não é? É diesel. E outra coisa, o que você ia falar de quebrar? O que 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 quebrou? Quebra. A primeira pegada foi bico. Bico. Foi os bicos pro pau. Essa aqui é turbinada, né? É. A eletroniquinha, todo mundo fala ruim. Dá problema? Dá, mas daí você pega os cupim de ferro que quer pôr diesel barato, que não cega aí... Não troca óleo direito, não troca, quer fazer economia, economizar... Economia besta. Economia besta. E começou a quebrar, mas hoje tá aí prontinho, já gastei um rim, o rim da minha mulher... Mas agora que eu quero te perguntar um negócio, gastou, mas tirou daí tudo dela agora? Exatamente, não, ela se paga, a manutençãozinha dela ela paga e só... Dá pra viver bem? Graças a Deus, só alegria. Deixa eu te perguntar hoje, se você quiser falar, você fala. Quanto que dá pra você livrar no bruto, sem tirar o consumo no mês, mais ou menos, bruto? Olha, o bruto dela aí dá em torno de 8 a 10 mil meses pelo outro. Bruto, né? Bruto. E daí você trabalha de segunda a sexta? Segunda, só depois do almoço, até sexta. Sábado e segunda de manhã não trabalha não. E domingo também não? Ah, também não. Tá, então você trabalha em média 20 dias no mês? 20 dias no mês. 20 dias no mês. Você roda mais ou menos o que por dia? Uns 100 quilômetros? Não dá, uns 80 no máximo. 80. Ela fazendo 10, então você vai gastar uns 8 litros por dia. Uns 6 vezes 8, 48, uns 60 pila de diesel. Então 20 dias você gasta uns 1.200 reais. Volta Goiaba. Pra estourar 1.200 reais. Pra estourar 1.200 reais. Então se o mês você fazer 10 brutos, sobra uns 8,5. Tá bom. Livre. É. Daí você tira o quê? Uns 5 de salário, que você imagina? Isso, porque tem que guardar a reservinha da manutenção. Não, porque a bichinha... Isso, é ela que se paga, né? Então tá lá, rapaziada. Vocês já entenderam qual que é a conta, mais ou menos, né? Isso se ele não fizer, se ele trabalhar mais, fizer algum por fora. Ah, Mith, sábado tem um puxinho pra você fazer. Ó, come 500 pila pra fazer sábado. Isso aí é outra pegada, né? É, eu vou falar pra você. Eu não curto fazer muito frete por fora, que é sempre aquela história... Choradeira. É um colchão e uma geladeira. Chega lá que tem que pôr até por cima a coisa. No começo, tava meio apurado, eu cheguei a levar colchão amarrado na tampa. Olha, eu vou falar o negócio. O tal da mudança, o cara fala assim... Não, é só um colchão e uma geladeira em uma cama. Você chega lá, meu amigo. Você encheu o caminhão, tudo, e tem as bicicletas, cachorro, botinhão de gás pra carregar. E você fica olhando pro caminhão, você fala... Cara, mas ele falou que era tão pouca coisa. É, colchão amarrado na tampa da BR. Tem cor e cafete. Olha aí, rapaziada. E agora, pensa em pegar o maior ou tá bom, por enquanto, assim? Rapaz, eu queria voltar a viajar, mas o serviço meu é bom, é pertinho de casa. É bom. Ó, você tem uma vantagem. Você tá todo dia em casa. Tô perto. Teu gastinho é pequeno. Você tá perto. Você já sabe onde é os clientes. Já sabe onde é as entregas. Por isso que eu falo, rapaziada. Às vezes o cara se iluda em pegar um caminhão muito grande. Quanto que sai um caminhão igual esse hoje? Hoje tá uns 90 pila. 90 pila, tá. Vamos pôr 100 pila que você pega um até melhorzinho que é essa. Vamos pôr 100 pila. Vamos calcular lá. Ele tira o salário dele, uns 4, 5 mil. Ainda sobra quanto? 3 mil. 3 pila, é. Sobrou uns 3 pila. Mas vamos supor que você gastou mais 1.500 no mês pra pôr pneu, trocar óleo, fazer alguma coisinha aqui, troca óleo a cada 6 meses, porque não roda, né? Não, eu troco por cada 3 meses. Fica aqui. Porque eu faço o meu mecânico lá, o cara é esse aqui. Bom, a troca óleo dessa aí é baratinha. Vamos reduzir a troca de óleo. Pra aumentar a longitividade do motor. Isso mesmo, meu motor tá com 250 mil. Tá. E a troca de óleo dela fica quanto? 700 reais. É, mas ainda assim não é caro pra cada 3 meses, então você vai gastar 230 reais por mês, mais ou menos, de óleo, de troca de óleo. Daí pneu, esse pneu é baratinho. Pneu barato. Se o cara cuidar, o caminhão roda pouco, gasta pouco, quebra pouco, mas vamos pôr que você gaste mil reais, então, por mês de manutenção. Não dá, né? Não dá, mas vamos pôr mil. Vamos pôr mil. Vamos pôr mil. Então sobrou mais 2 mil. Ó a conta. Ele tira 5 mil de salário. Tira mais mil da manutenção. 6 mil. 1.200 de diesel, 7.200. Você falou que tira entre 8 e 9? 8 e 10. 8 e 10. Então vamos pôr numa média 9. Ainda vai sobrar 1.800 reais por mês. Esse 1.800 real dá quanto? 1.8% que tá sobrando por mês. É ruim? Não é. Tá tirando salário, tá todo dia em casa. Um salário bom, né? 5 mil. Porque se você pagar pra algum menino trabalhar hoje, num caminhãozinho de esqui, é muito menos que salário de cine. Não, e é o seguinte, aqui a verdade é que não aguenta o motorista. Esqui é manhoso, tem que tocar... Tem que ter a manha, tem que ser o dono. Tem que ser o dono, porque ela anda igual um carrinho. Se o cara sentar pro outro, vai baixar a média pra caramba. Vai foder ou ganhar uma pulada lombada, é um descuido. É, se descuidou, prejuíza. É isso aí, o cara tem que cuidar, tem que ser um negócio que o cara tem que tá todo dia cuidando, tá em cima pra não dar, não estragar. E assim, rapaziada, caminhão é igual, tem que cuidar, 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 porque uma cagadinha se for o frete. Uma cagadinha se for o frete. Então você tem que ir cuidando o máximo possível. Mas eu até achei barato, cara, 90 pila. Não, bota o tempo. É só acertar a fila, né? Porque se você trabalhar na viária, que estão pagando aí, não dá. Não dá, né? Aí o vão é pagar na comissão, por isso que tem essa variação. E o mês, né? Porque o mês a venda tá boa, dezembro é o mês de ganhar um troco de pão. Dezembro, né? Dezembro, os restaurantes, que eu entrego pra restaurantes, hospital, hotel, época de feriado, tem muito. E caiu alguma coisa de serviço esse ano, pro ano passado? Não, o nosso ramo tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Porque a turma quer comer, né? E nós entrega comida. É, comida não para, né? Que nem eu falo sempre, ó. Segmento que não para é alimento, né? A pessoa, indiferente do que aconteça, ninguém vai deixar de comer. O cara pode ser que ele deixe de comer uma carne um pouco melhor, come uma coisa, mas você sempre vai comer. Fruta, legume, verdura, esse segmento não para. Esse é o ano inteiro, é um setor perene. Mexeu com a boca do povo, com a fome, meu filho, é setor perene. Agora, setor que para é a indústria, dá uma diminuída. As pessoas param de gastar dinheiro, às vezes, de... Ia comprar uma TV melhor, não compra. Ia comprar algo melhor, não compra. Então, a indústria dá uma caída. Mas, talvez... Talvez, às vezes, é um ou outro. Um mês ou outro. Mas, a turma quer comer. Quer comer, comida não para, né? Esse é um dos motivos de eu dispensar de voltar a viajar. Porque, aqui, tem que dar uma cagada muito grande para me perder a minha linhazinha, né? É, né? Três anos, você já fez a peixada boa. Três anos, já conheço. E nunca pensou em comprar mais um e botar alguém para puxar junto? Eu acabei de falar para você, pô, motorista, eu vou incomodar. Eu tinha uma vaga ali para mais uma. Daí, conversei com a mulher, ela falou, mas daí se começa, entra e sai do motorista. E quebra, quebra. Vira elas por elas. Porque a conta que nós fez, ele tirou um salário, claro, de 5 mil. Mas, claro, você não ia pagar 5 mil com o menino rodar aqui dentro da cidade. Ia pagar, o quê? Uns 2, 2,5. Nessa faixa... É, 2, 2,5. Se ele pagar 2, 2,5, vai sobrar 2,5 do salário que a gente tinha falado. Mais 1.800, ia sobrar 3,800. Investe 100 mil, sobra 3,8%. Se correr tudo bem e dirigir igual ele, beleza, maravilha. Sobrando 3, acima de 3% o investimento, é ótimo. Mas, a gente sabe que tem o risco do cara sair e te botar no pau. Tem o risco do cara botar, quebrar o caminhão. Então, tem vários outros riscos que, às vezes, eu falo para você. Às vezes, o dinheirinho parado num CDBzinho lá, rendendo 1%, às vezes, é melhor do que você fazer arriscar um pouco para ganhar um pouquinho mais e virar só em dor de cabeça. E é o seguinte também, tem a época que a gente cogitou de pôr o motorista, teria que pagar o cara na comissão, para ele tentar, para ele querer trabalhar mais, porque assim... Fazer mais... Estimular. Não, tá que entrega em mim. Mete carga, vamos para cima. Porque eu sei que quanto mais entrega, maior o valor da carga, maior a diária. Teria que pagar o motorista na comissão. Mas, cara, daí você começa a pensar nos riscos. É muito escada, cozinha lisa, que a gente faz entrega. O cara caiu, se machucou, pronto, você já arrumou. Ah, mas nesse teu serviço aí, não é só chegar, abrir o baú e tchau. Você tem que descarregar também. Tem que descarregar. Tem que bater caixa, tudo. Tudo e carregar também. Só que os caras dão com feridinha, carga na doca ali e ser. Arruma na tua ordem, pôr em cacete. É, estava doce até agora. Estava doce a conversa até agora. Até agora, tinha um monte de gente já pensando. Teve gente que parou no meio desse vídeo e que já foi olhar anúncio no LX para achar de comprar uma dentro. Agora chegou na parte do fé, rapaz. Agora é. Agora não está mais doce. Agora eles já desistiram. Os que tinham dado like no vídeo já até tirou. A firma ali respeita a capacidade de carga, né? Igual quando eu fiz o cadastro, cadastrei ela com 1.700 quilos. Aham. Podia botar aí sim. Tem dia que sai com 1.700 de manhã e chega a sair com 1.700 de manhã. Essa aqui passa com o mesmo peso daquela dele ou não? Não. A dele passa com mais peso. Passa com mais. Ela é pra mim 1.700 quilos mesmo. É. E se você pegar uma dele, você não consegue carregar mais carga, já que o espaço paga na comissão? Não resolve porque a minha rota, ela é ideal. Olha o que eu tive que fazer, rapaziada. Vim aqui conectar no carregador. Vamos conversar daqui porque acabou a bateria da câmera. E você estava falando que ela era ideal pra tua rota. Ela é muito boa ali na região, quem conhece Curitiba aí, por ela ser miudinha, alta. Você estaciona fácil, você pode usar a vaga de carro nela, por causa que ela dá o peso. Se eu trocar por uma dele, é só... Vou ter que parar só na carga e descarga, já molhou. Ela aí tem que andar mais. Aí por causa da altura dela, o teto dela ali é meio lixadinho, mas eu entro em bastante cliente. Então, eu só vou aumentar minha despesa e o faturamento vai ser praticamente o mesmo. Muda pouca coisa. E vou trabalhar mais, se você ver, tem pouca vaga de carga e descarga em Curitiba ali. Você vai parar na carga e descarga, você vai ter que andar mais. Querendo ou não, você vai fazer menos entrega. Tudo isso daí vai interferir no... Aí, viu, rapaziada? Tudo é metricamente calculado. Calculado. Cada serviço tem um carro específico. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. O que cada um tem que fazer e muita gente pergunta pra mim, cada um tem que saber analisar isso aí, ó. Cada caso é um caso. Aqui eu tô hoje, tô aprendendo alguma coisa que eu não sabia. Por mim, eu pensei também. Muita gente às vezes fala pra mim também a mesma coisa que eu fiz pra você. Só a pergunta é um pouco diferente. Meet, não compensa por bitruque nos teus caminhões? Já que você tá trabalhando com bitruque? Eu falo, pra mim não compensa. Porque a maioria das cargas, 95% que eu carrego, é carga de indústria, é carga de truque. Que nem essa carga que eu vim aqui, é carga de truque. Eu tô com bitruque, ele gasta mais. Se eu for colocar um bitruque num caminhão, ele vai ser mais caro, pago mais pedágio. No final das contas, ele gasta um pouco mais. No final das contas, vira elas corais. Você descobre a aplicação do truque. Exatamente. Cada caso é um caso, rapaziada. Mas é isso aí. Queria agradecer, Fábio, pela conversa, por ter aberto o jogo, né? Que muita gente não fala, né? É, quer falar, todo mundo fala que é ruim, pro outro não entrar. Mas tem espaço pra todo mundo. Se achar que dá, meta que dá e pôr de cacete. Aí, viu só, rapaziada? Tem espaço pra todo mundo. Só que assim, ó. É trabalhado. Nada é fácil. Tudo é trabalhado. Acorda cedo, vai dormir tarde, faz entrega em lugar ruim, pega trânsito, pega chuva, pega chovendo. Tem que fazer as entregas? Mesma coisa. Mesma coisa. Chovendo, sol, frio. Curitiba aqui é frio, giano. Gior de cacete. Não pode parar. E é assim, rapaziada? A gente tá todo dia em casa, mas, por exemplo, meu horário é de doca. Cada um tem uma doca ali, né? Eu, devido ao tempo, eu carreguei dois anos de madrugada, às quatro e meia da manhã. Pura bucha, ninguém quer. Quatro e meia da manhã? Eu aguentei. Minha doca era quatro e meia. Até que livrou uma doca, conforme teu tempo de empresa, você vai ganhando espaço ali, vai ganhando a melhorinha. Hoje eu carrego oito e meia da noite. Dez e meia, mais ou menos, tô carregado, que demora um tempo pra conferir. Aí eu vou pra casa, seis horas, cor e cacete, e agora já era a hora de eu lá tá carregando. Mas eu falei, se aguenta as pontas que eu já venho, que eu vou ali falar com o bastiãozinho ali. E eu não era feito. Aí eles vão ver esse vídeo e vai falar, esse lazarento deixou de carregar aqui pra ficar fazendo videozinho pra internet. Quer fazer videozinho pra internet. Querendo ou não, nós estamos, né? Ajudando um ou outro. Claro que é. Ó, eu queria até agradecer, Fábio, porque assim, ó, tantos vídeos que a gente faz, os vídeos que você faz, ajuda muita gente, traz mais clareza pro cara tomar uma decisão. Às vezes o cara tá preocupado, tá sem dormir, tá desempregado e tá sem um direcionamento. Às vezes ele vê um vídeo aqui e ele fala, puta, me deu uma luz. Isso vai me ajudar. Pra mim dá. Talvez um vai ver aqui e vai falar, nossa, esses caras são os escravos. Pra você, talvez não dê. Mas talvez pro cara, outro que esteja vendo, fala assim, cara, pra mim daria um serviço desse. Verdade. E pra cada um é assim, cada um topa aquilo que acha que dá boa. Se não dá boa, né? É, e se você sentir que é pra você, Fih, mete a cara. Eu comprei com a cara e com a coragem, sem saber, na verdade, sem saber se a HR prestava, porque eu nunca tinha nem trabalhado com a HR. Não conhecia ninguém que tinha. Não, não conhecia, mas, cara, foi assim, é uma história longa, mas foi guiada, certinho, por Deus, me achando os caras certos no caminho. Eu comprei essa HR sem ver, porque o cara conhecia a minha esposa, fez um negócio bom, ele falou, garanto que a HR é boa. Pode comprar. Comprei e agora? Na hora que eu tava com a conta na mão com ela em casa, o que que eu vou fazer, senhor? Aí foi abrindo os caminhos aí, ó, e tamo aí, firme na labuta e flor e pau. Tiazinho, muito obrigado, viu? Deus abençoe sempre, que continue abençoando os caminhos, dando muito trabalho pra você, lucro, e é isso aí. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do videozão do homem, e é isso aí. Tudo de bom!